Pra tu parar com isso, tá? O que é isso? Somos cinco. Mais um. Vem cá. Vem aqui. Gente, nós vamos fazer uma trollagem com o Edgar e com a Lara também. Eu tava brincando agora com a Lívia e falei assim, vira o rosto. Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, que é o que a gente vai fazer com eles, mas eles não sabem. Ó, eu botei a mão aqui e falei assim, vou te dar um tapa na cara. Aí como é que eu fiz? Aí eu vou dizer pra o Edgar que a gente tá brigando e tal. Tá? Vamos começar? Fica sem feliz. Vamos ver se vocês vão enxergar. Pera aí. Para, Lívia. Eu já falei. Lívia. Oi, Edgar. O que é? Vem aqui. Para, filha. Levanta. Levanta. Eu já falei pra tu parar com isso, tá? O que é isso? O que você bateu nela? Bati. Por quê? Porque ela tá muito desobediente. Deixa eu ver. Como é que você tá no rosto dela? O que foi isso? Ah, não. Retrolagem. Mostra pro pai como é que eu fiz. Dá o teu rosto pra ela. Chama a Lara. Chama a Lara. Ô, Lara! Oi! Vem cá ver. Tu vai bater na cara da Lívia. Espera aí. Olha aqui o que o pai fez na Lívia. Assim, ó. Espera, espera. Deixa eu filmar. Vai. Sabe quando não respeita o pai? Sabe o que o pai faz? O pai faz assim, ó. Assim. Viu? Dona Lara agora, vai. Faça assim, ó. Ó. Faz, Lara. Faz tu no pai. Deu? Aham. Vamos no aniversário do avô? Vamos. Não tá cedo. Que sapato? Novo? Ah, não. Vai com aquele da Lilica. Porque aí combina mais com o vestido. Mostra qual é. Deixa eu me mostrar o que tá escrito na tua blusa. Ó, eu vou ler, tá? Girls can do anything. Sabe qual é a tradução disso? Não. Garotas podem fazer tudo. Podem? Uhum. Ah, esse sapato aqui, gente. Ó, era da Lara. Agora é da Lívia. É bom que não precisa amarrar. Né, filha? O negócio já passou. Tudo de amarrar. Tem calma. Gente, eu cortei meu cabelo. Meu cabelo tava aqui, ó. Aqui. Cortei, eu acho que uns 10 pedaços. E até parece que eu pintei. Porque eu tinha luzes. E as luzes estavam aqui embaixo. Então o cabelo tava meio loiro, mais ou menos. Meio queimado. E aí agora, ó. Parece que eu pintei. Mas é só a cor natural. Ai, a nossa cor é bem parecida. Olha lá. Né? A minha cor é da Lívia bem parecida. A minha é mais claro. Será? É, eu tô vendo. Pode ser. E hoje eu vou gravar a festa do meu sogro, que é o avô da Lili. Vamos gravar? Vamos. Vou gravar o docinho, o salgadinho. Vamos lá? Quantos anos que o avô tá fazendo? Ai, deixa eu ficar aqui na escada de cima, né? 85. 85. 85. Não, 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 não. 85 aninho. O que foi? O que foi? Parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, né? Parabéns pra você. Bom, gente, eu vim aqui terminar esse vídeo. Nós acabamos de chegar da festinha do avô da Lali da Lívia, meu sogro. tava muito boa e eu vim mostrar que eu comprei esse albinho de figurinhas que é novo, chegou hoje é o novo álbum da Copa 2022, FIFA World Cup, que vai ser no Qatar e tá muito legal, eu abri dois pacotinhos que deram 10 figurinhas no total então eu colei 10 figurinhas aqui e eu vou comprar mais pra colar aqui no canal com vocês mas se vocês quiserem ver eu colando de um modo relaxante, um vídeo pra relaxar assiste lá no meu canal de ASMR, se você não sabe qual é o ASMR Diana vou deixar aqui na descrição do vídeo e também o nome aqui do lado então espero muito que tenham gostado de assistir esse vídeo deixa um like pra ajudar a gente e também pra eu saber se vocês gostam desse tipo e se inscreva aqui no canal que a gente tá quase chegando em 4 milhões, gente nós estamos muito animados um beijo e até o próximo vídeo, tchau!